Agosto não foi aquele mês recheadíssimo de leituras, porém, né, como já diz o ditado, quantidade não significa qualidade, então eu li aí ótimos livros e vou contar tudo pra vocês. Oi, como é que vocês estão? Gente, nesse mês, né, de agosto, eu tive aí alguns contratempos e eu vou falar mais sobre isso no vídeo de TBR, então se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo já e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, porque eu pretendo aí fazer um desabafo, porque de fato agosto não foi o mês aí muito fácil, mas enfim, e com isso, obviamente, refletiram nas minhas leituras, eu não li tanto quanto eu gostaria, mesmo assim eu consegui ler aí um, dois, três, quatro, cinco, seis livros e duas... não, cinco livros e duas HQs, então eu vou falar sobre cada um deles aqui pra vocês, e assim, eu digo que não foi o mês em que eu li muito, porque dois desses livros eu já tinha começado no mês de julho, isso, e eu dei continuidade, então, nesse mês de agosto, é isso. Enfim, gente, bora começar aí a falar sobre essas leituras, lembrando, né, já pedi pra vocês curtirem esse vídeo e também, se forem fazer qualquer compra na Amazon, lembrem de mim, né, utilizem o meu link, é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada a mais, tanto na Amazon quanto na Magazine Luiza, e também, por favor, me sigam lá no Instagram e no Twitter, principalmente no Insta, porque é importante demais, né, tem coisas que eu faço lá que eu não faço aqui e por aí vai, então me sigam lá no Instagram também, arroba Samanta Pell. Bom, eu vou começar então com os livros que eu dei início em julho e fui terminar só agora em agosto, um deles foi o Jake Livingston Vê Gente Morta, do Ryan Douglas, aqui a gente vai conhecer o Jake, ele é um adolescente, ele estuda no colégio em que ele é o único menino negro e gay, e isso, então, né, já é bastante difícil pra ele, e além disso, aparentemente, ele é o único também que vê fantasmas, e ele já tá até acostumado a ver esses fantasmas, porém, aparece um, que é o tal do Sawyer, que começa a perseguir ele e cometer aí alguns assassinatos na vizinhança, e a gente acaba descobrindo que esse Sawyer, quando vivo, ele fez um massacre na escola, e a gente vai começar, né, a entender o porquê que isso acabou acontecendo, esse massacre, porque o autor aqui, ele intercala os capítulos entre o Jake no presente, né, o que que ele tá passando nessa situação com o Sawyer na escola e tudo mais, e também a gente tem um diário do Sawyer, né, enquanto ele estava vivo, então, de fato, a gente vai ver o que aconteceu, o que acontecia na vida do Sawyer pra que ele cometesse essa atrocidade, e também a gente vai, né, tentar descobrir porquê que ele tá perturbando a vida do coitado do Jake, então, é um livro, assim, que me deixou bastante curiosa, a leitura é super fluida, só que eu achei que teve momentos em que ficou um pouco confuso, a parte mais, assim, de fantasia, de espíritos e ataques e tudo mais, eu achei um pouco confusa, e também um pouco corridas, e acabei que os capítulos do Sawyer me interessavam mais do que o capítulo do Jake, talvez porque a gente gosta, né, de saber o que que passa na mente, né, de um psicopata, de um assassino, então acabou que esses capítulos do Sawyer ficaram mais interessantes, mas, no total, é um livro legal, livro bom, assim, mas não é nada extraordinário. Vale lembrar, né, gente, que é um livro jovem adulto, mas ele pode ter aí diversos gatilhos de depressão, abuso sexual, suicídio, então é bom tomar aí um certo cuidado, caso, né, você tenha algumas questões com isso. E aí, outro livro que eu só fui terminar neste mês de agosto foi Água Fresca para as Flores, da Valerie Perrin, enfim, não sei como que se pronuncia. Aqui a gente vai conhecer a Violet, uma mulher já dos seus 50 anos, quase, e ela é exaladora de um cemitério. Na verdade, a vida dela é este cemitério, porque ela mora, né, ela tem uma casinha ali nesse cemitério, os amigos delas são as pessoas que trabalham nesse cemitério, e as pessoas, né, que ela acaba conhecendo aí durante esse tempo são as pessoas que vão no cemitério, né, pessoas enlutadas. Até que um dia, uma dessas pessoas que vai ao cemitério é o Julien, e ele vai lá espalhar as cinzas da mãe dele, e a partir dali, a Violet começa a ter uma outra vida, vamos assim dizer, né, ela começa a viver outras coisas que fazia muito tempo que ela não vivia, se é que um dia ela viveu. Enfim, a vida dela começa aí a tomar um rumo diferente. Mas desde o início do livro, a gente vai conhecendo, né, ela vai nos contando como que era a vida dela até chegar naquele momento, o que que aconteceu, a gente vê que ela é uma pessoa muito humilde, uma pessoa pobre, acabou se casando muito cedo com um cara que traía ela diversas vezes, um relacionamento super tóxico, ela tinha, assim, muitos problemas também, quer dizer, na verdade, a sogra e o sogro, né, que tinham uns problemas com ela, porque ela sempre foi uma pessoa muito, muito tranquila, assim, mas o sogro e a sogra achavam que ela não era mulher pro filho, enfim, olha, gente, ela passou por cada coisa, e uma dessas coisas, a gente vê que ela tinha uma filha, mas até então a gente não sabe o que ia acontecer com essa filha. Então, mais ou menos na metade do livro, a gente descobre, e na minha opinião, o livro começa a ficar ainda mais interessante. Ele não é um livro cheio de reviravoltas, acontecimentos e ações, mas é um livro que toca muito, é um livro muito sensível. A autora, ela conseguiu trazer diversos personagens aqui, e fazer um pano de fundo muito bom pra cada um deles, sabe, cheio de camadas. E esse mistério, né, do que aconteceu com a filha, foi algo bem interessante e bem dolorido também. Então, aos poucos, a gente vai se apegando por essa personagem, a gente vai sentindo muita pena, muita compaixão, a gente quer abraçar ela, cuidar dela. Enfim, é um livro que me causou diversas reflexões. Eu confesso que no início eu fiquei assim, nossa, pra onde é que esse livro tá me levando, sabe? O que a autora quer com ele? Mas quando eu vi, assim, eu tava apegadíssima, emocionadíssima. Cada começo de capítulo tem uma frase, assim, que, putz, é muito impactante. Muitas delas conversaram comigo, porque muitas tem a ver, na verdade, a maioria. Dá pra usar pra várias coisas, mas como a gente tava falando de cemitério, luto, então as frases combinam exatamente com isso. E a nossa protagonista também, né, tem tudo a ver. Então, é um livro belíssimo, gente. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Se tornou um dos favoritos, com certeza. Enfim, só pra vocês verem aqui, ó, os começos dos capítulos, tem uma florzinha e tem uma frase. Aí aqui tem... A escuridão nunca é completa, sempre há uma janela aberta no fim do caminho. Aí tem outra aqui que eu marquei, que é... Você não está mais onde estava, mas está em todos os lugares em que estou. Sério, gente, assim, ó... Ah, é muito emocionante, viu? Enfim, gente, ele é muito tocante. E eu acho que quem já passou, quem passa, né, por esse processo de luto, vai conseguir, enfim, estar mais conectado com essa história. Ai, bonito, 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 bonito mesmo, assim. Escrita linda. Bom, e aí? Esse mês teve leitura conjunta do Clube do Livro da Sam, que foi A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Gente, pra quem não sabe, o Clube do Livro da Sam é um projeto Meu Lado Catarse. O link tá sempre aqui na descrição, que é catarse.me barra Samanta Belletti. Todo mês a gente lê um livro. E temos conversas com os autores, encontros exclusivos, além de diversos outros benefícios. Então, se você quiser participar, por favor, né, dá uma chance, porque eu tenho certeza que vocês vão amar o nosso grupo, que são pessoas maravilhosas. E vocês vão amar ainda mais estar, né, junto com os autores nos encontros. E aí, no mês de agosto, então, foi a vez da Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Esse livro aqui, pra quem não sabe, ele tem essa sobrecapa aqui, ó, belíssima. Olha isso. Eu sempre mostro porque eu fico encantada. Enfim, gente, aqui a gente vai conhecer o Samuel. Ele perdeu a mãe. A mãe era a única pessoa que ele tinha no mundo, assim. E antes de morrer, a mãe dele faz um pedido pra ele, que ele saia de Juazeiro, onde ele mora, e vá até Candeia pra encontrar o pai dele e a avó paterna. Além disso, ela faz os pedidos lá pra ele ir em Três Santos, acender vela e tudo mais. Mas agora eu não lembro de cabeça o nome dos santos. Mas, enfim, né, então ele sai de Juazeiro, vai até Candeia. A gente começa a história, assim, ele chegando nessa cidadezinha, ele chegando, assim, desnutrido, praticamente, quase morrendo, sem comer, sem beber água, assim, né, pele e osso. E ele vai, então, até a casa da avó, que não é nada bem recebido por ela. Ela meio que enxota, meio que não, ela enxota ele. E começa um temporal e ele vai se abrigar numa cabeça de um santo, que, na verdade, é a cabeça de Santo Antônio, né, uma cabeça oca, em que está no chão. A cabeça deveria estar onde? No corpo do santo. Só que a cabeça não está no corpo do santo. O corpo do santo tá lá, no alto do morro, e a cabeça tá ali, no chão. Enfim, ele acaba achando refúgio nessa cabeça. A partir daí, ele começa a ouvir vozes, vozes de mulheres, e aí ele vai se dar conta que são mulheres rezando para Santo Antônio, né, porque essa cabeça é de Santo Antônio. E aí ele começa a ouvir essas vozes, esses pedidos, né, para as mulheres arranjarem marido e tudo mais. Ele se assusta no início e tal, mas, né, ok. Até que um dia aparece um adolescente, um menino, né, um pré-adolescente ali, o que é o Francisco, que é muito engraçado. Eu acho que é um dos meus personagens favoritos dessa história. E o Francisco se assusta quando vê o Samuel na cabeça do santo, porque ninguém vai nessa cabeça. E o Francisco, né, digamos que de vez em quando, assim, quase sempre, ele vai nessa cabeça e leva aí revistas de mulheres peladas. E, enfim, os dois acabam se conhecendo. E aí o Francisco acaba ficando amigo do Samuel e ajuda ele com a alimentação e tudo mais. E o Samuel conta dessas vozes que ele ouve. Os dois juntos acabam bolando o quê? Vamos ajudar essa gente. Samuel ouve as vozes, diz para Francisco. Francisco consegue distinguir quem mulher que é, porque conhece a cidade inteira. E eles decidem, assim, arranjar esses encontros e, consequentemente, esses casamentos que as mulheres tanto querem. Detalhe, a cidade de Candeia, depois que essa cabeça do santo não conseguiu ficar em cima do corpo do santo, depois a gente descobre o motivo de ela não estar lá, é como se a cidade fosse, assim, amaldiçoada. Muita gente foi embora, muita gente morreu na cidade, então é quase uma cidade fantasma. A partir do momento em que Samuel começa, né, a juntar essas pessoas, a cidade começa a ficar conhecida e muita gente começa a frequentar a cidade. Enfim, gente, não vou contar mais nada, mas vocês já imaginam que vai rolar o caos, né, em tudo isso. É uma história muito envolvente, muito divertida. No começo eu achei, assim, que ia ser uma sofreguidão, porque de fato começa, né, com o Samuel sofrendo muito. Depois, claro, tem momentos super emocionantes e tristes, mas na maior parte do tempo eu me diverti muito, sabe, com essa história dei risada. E, claro, que tem toda uma questão política por trás envolvendo também. Então é bem interessante, socorro, assim, ó, detonou, escreve muito bem, foi meu primeiro contato com a autora, quero ler mais livros dela. Pra vocês terem uma noção, ela começou a escrever esse livro numa oficina com o Gabriel Garcia Marques, lá em Cuba. Então imagina, né, incrível, incrível, é um livro de realismo mágico e vocês precisam conhecer, gente, sem contar, né, que se passa no Nordeste, no Ceará, e tem cara, sabe, de escrita brasileira, de povo brasileiro, então é muito bom, muito bom, amei. Bom, e aí esse mesmo ali também, o quê? Segredos de Família de Liane Moriarty, gente, fiquei tão feliz, finalmente, poder ler este livro. Quem me conhece sabe o quanto eu amo Liane Moriarty e eu já fiz um vlog desse livro aqui, então se você tiver curiosidade em saber mais sobre essa história, eu vou deixar o vlog linkado aqui no card. Então não deixem de ir lá assistir, porque lá eu conto tudo que eu achei dessa história, mas já adianto pra vocês que gostei bastante. Não é o meu preferido da Liane, mas Liane é Liane e eu amei, então assistam o vlog pra saber mais. Eu vou falar agora de duas HQs e depois eu falo do último livro, beleza? Uma das HQs, na verdade, foi um mangá da editora Pipoca Nankin, que é um bairro distante do Jirutaniguchi. Eu adoro o trabalho do Jirutaniguchi, eu acho sempre muito bonito, muito contemplativo, e esse aqui não poderia ser diferente. Como sempre também, Pipoca Nankin arrasa nessa edição, a sobrecapa é bonita, mas acho que a capa é ainda mais bonita, a capa que tem embaixo, né? E aqui a história começa em 1998, a gente vai conhecer o Hiroshi Nakahara, ele tem 48 anos, e ao invés de ele pegar o trem de Kyoto pra Tóquio, que é onde ele ia trabalhar, ele acabou indo pra Totori, que é, na verdade, a cidade natal, né? A cidade onde ele cresceu. E chegando lá, então, ele acaba indo, sendo levado, enfim, vai passeando pela cidade, vê as mudanças que tiveram, e acaba parando no cemitério onde está o túmulo da mãe dele. Nesse cemitério, ele acaba desmaiando, acontece algo inexplicável, ele acaba desmaiando, e quando ele acorda, ele se vê no corpo dele mesmo, só que com 14 anos. Eu adoro esse tipo de história, né? Muito vibes, de repente 30, de volta aos 15, gente, adoro, 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 adoro. Enfim, né? Daí ele se vê nesse corpo dele mesmo de 14 anos, não sabe o que fazer, porque a cabeça dele continua de 48. Então... Né? E agora? E agora? E aí, enfim, daí ele acaba voltando, indo pra casa dele, aí reencontra a mãe, o pai, a irmã, a avó, os amigos, vai pra escola, e ele acaba vivendo aquele tempo, porque realmente não tem o que fazer a não ser viver, e a gente sempre diz viva o agora, e o agora dele, naquele caso, era ele de 14 anos. E o mais interessante da história é porque nesse mesmo ano, o pai dele sumiu, o pai dele sumiu sem deixar nenhum recado, sem falar nada, simplesmente só evaporou. E aí ele fica pensando, será que tem como eu fazer o meu pai não fugir? Porque ele acha que muitas das coisas que aconteceram com a mãe dele depois foi por conta desse sumiço do pai. Então ele tenta descobrir, né, o porquê de o pai sumir, o porquê de o pai ir embora, e também se tem como evitar ou não, né, esse passado e de repente mudar o futuro. E se vale a pena ou não, né, sempre tem esse questionamento aí. Então, enfim, gente, é uma leitura reflexiva, porque eu sempre paro pra pensar nesse tipo de história, né, e se eu voltasse ao passado, em que época que eu gostaria de voltar, o que que eu faria de diferente, será que eu tentaria mudar algo ou não? Porque é aquela coisa, né, efeito borboleta, a gente mudou um negocinho que pode mudar tudo depois. E hoje em dia, o nosso protagonista, ele é casado, ele tem duas filhas, e ele também começa a refletir sobre isso, né, sobre estar mais presente pra essas filhas. E tem umas coisas, assim, engraçadas, e que ele faz diferente, obviamente, nessa outra chance que ele teve, digamos assim, na primeira versão dele, né, no original, digamos assim, quando ele tinha 14 anos, tinha uma menina que ele achava linda, mas que ele nunca tinha tido coragem de falar com ela. E aí, nessa nova versão, ele vai lá, conversa, eles criam uma amizade, um flerte, mas aí ele fica naquele impasse, né, do tipo assim, meu Deus, tá, aqui eu tenho 14 anos, mas a minha cabeça ainda é de 48, então como é que eu vou me envolver com uma menina que tem idade pra ser a minha filha, que tem a idade da minha filha? Então, enfim, gente, é muito divertido, muito reflexivo mesmo, e, como eu disse, né, o Jiru Taniguchi, ele é muito contemplativo, então a arte dele é muito bonita, a gente ficar admirando e vendo as paisagens, tem diversas horas, né, que ele fica passeando por essa cidade, e refletindo, o personagem reflete muito, consequentemente, a gente também. Enfim, gente, eu amei, adorei, mais um quadrinho, mais um mangá do Jiru Taniguchi, que eu favorito. É isso. Bom, e aí eu li também João Verdura e o Diabo, que é um quadrinho nacional, o roteiro é do Lilo Parra e os desenhos são do Marcel Bartolo, eu já conheço, né, o trabalho dos dois e gosto bastante, tava bem ansiosa pra poder prestigiar esse quadrinho dos dois juntos, eu só tinha lido dos dois, né, com outras pessoas, mas eu amei, já adianto pra vocês, que adorei. E aqui a história se passa, né, no interior do Brasil, a gente vai conhecer um padre, que ele é novo, né, nessa cidade, e ele é novo também, de aparência, que é esse aqui da capa, ele sai do estereótipo de padre que a gente tá acostumado, e a gente vê que as beatas do lugar não são, não estão felizes com isso, sabe? Elas são invejosas, elas são assim, mal-humoradas, sabe? Aquelas pessoas do bem, que se dizem pessoas de bem, mas que na verdade só tem coisa ruim, é isso, essas são as beatas. Mas claro, né, por diversas vezes isso acaba sendo até engraçado durante a história, o que elas acabam fazendo, e as conversas, assim, enfim, elas têm uma parte bem importante. Agora começou a chover pra caramba aqui, então se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, gente, me desculpa, se não tem muito o que fazer. E aí a gente conhece o João, que é um homem cego, que tem uma fazenda, onde ele produz, né, as verduras pra cidade, principalmente pro mercadinho da dona Polaca, que também é uma personagem secundária aí, bem interessante. E aí um dia o padre vai visitar o João, lá na fazenda dele, e os dois começam a conversar, né, começam a criar aí uma certa amizade, e a gente descobre que o João na verdade é uma pessoa bem atormentada, e que ele quer confessar pro padre algo muito, 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 assim, importante, que mudou a vida dele. Obviamente, que eu não vou falar o que que é que ele confessou, mas é algo que afetou muito a vida do João, né, como eu disse, ele se tornou essa pessoa mais atormentada, e ele leva também muita culpa, então é bem complicado. Uma das coisas interessantes aqui no GB, como eu disse, o João é cego, eles conseguem trazer essa visão do João, né, como que ele vê aquela situação, como que ele enxerga esse padre, e aí ele vai pra aquele estereótipo que a gente costuma, né, achar o padre que tá sempre vestido de batina, crucifixo e tudo mais, e então é muito interessante como que o Marcel, né, trouxe isso pro quadrinho nos desenhos, e outro assunto que é abordado aqui na Kakek, que eu amo, que é essa, o bem e o mal, né, que todo mundo tem o bem e o mal dentro da gente, e aí tem uns, né, que se deixam vencer pelo lado do sombrio, mas tentam se esconder, disfarçar, né, se disfarçar de pessoas boas, pessoas de família, se esconder muito atrás da religião, enfim, que é algo muito atual, né, que a gente tem conversado bastante sobre isso nos últimos anos, então eu achei genial como que foi, como eles fizeram aqui em João Verdura e o Diabo, enfim, gente, é um quadrinho bem reflexivo, tem umas partes assim bem impactantes, né, tanto no texto quanto nos desenhos, é um quadrinho que ele entrega um pouco de diversão também, mas também entrega tristeza, raiva, enfim, gente, ótima obra aí, de Marcel Bartoli, de Lilo Parra, conheçam. Ah, e um adendo, no final aqui, o Lilo Parra nos conta um pouco de como que foi a criação dessa história, como que ele chegou até essa história, gente, eu me diverti muito, sério, leiam, vale muito, muito, muito a pena, Lilo, de verdade, viu, você é muito melhor que Stephen King, só quem leu, vai entender, eu dei boas risadas. Vamos agora para a última leitura deste mês, que foi Os Seis Grows da Elizabeth Lin, publicação da Plataforma 21, uma fantasia maravilhosa, na verdade, um reconto dos Seis Cisnes, dos Irmãos Green, eu nunca tinha lido, Os Seis Cisnes, então tudo para mim aqui foi novidade, não consegui fazer assim os paralelos, que quem leu vai conseguir fazer. E esse aqui é o primeiro volume de uma duologia e sim, já estou aqui esperando pela continuação. E vale lembrar que aqui, o livro traz vários elementos da mitologia asiática. Então aqui a gente vai conhecer a Chiori, que é uma adolescente, ela é a mais nova de seis irmãos homens e é a única que tem magia, mas ela esconde essa magia porque a prática foi abolida já há muitos anos do seu reino, por acharem que a magia é algo muito perigoso. Então ela guarda esse segredo. E aí no dia que ela vai conhecer o noivo, que obviamente ela não quer casar porque ela nem conhece o cara, nem nada, aquele casamento arranjado, ela decide fugir e nessa fuga ela acaba encontrando um dragão e fazendo aí uma inesperada amizade com ele e ele acaba ajudando ela de uma maneira lá e tal. Só que também nesse dia ela acaba descobrindo que a madrasta dela também tem magia e ela acha pelo que ela vê que a madrasta está usando essa magia para o mal. Então ela vai contar para os irmãos e ela contarem para o pai, só que a madrasta é mais esperta, chega antes e aí ela amaldiçoa transformando os seis irmãos da Shiori em gross e ela deixa a Shiori de uma forma irreconhecível. caso a menina abra a boca para falar quem ela é cada palavra que ela falar um irmão morre. Então assim, gente, caos. E aí a gente vai vendo como é que vai ser nessa jornada para a Shiori conseguir porque daí ela e os irmãos acabam indo para locais diferentes como que eles vão fazer para se reencontrar como que ela vai fazer para voltar para o reino dela e enfim quebrar essa maldição. É uma leitura bem envolvente eu gostei bastante gostei dos elementos da magia de tudo mais. Eu sou bem chata para livro de fantasia com romance e eu acho que o romance aqui foi ótimo shippei, gostei achei bem divertido bem gostosinho. Tem outra personagem aqui que é Kiki que é uma ave de papel que a Shiori faz e que dá vida a ela por conta da magia e é uma personagem muito divertida ela ganha bastante destaque assim gostei muito de Kiki. Enfim, no geral a autora construiu aqui personagens bem interessantes o plot gostei também para algumas pessoas pode ser bem previsível para outras pode ser tipo assim o que é chocante então curti da forma que foi feito e como eu falei estou curiosa para a continuação. Eu ouvi algumas pessoas falando que a Shiori era uma personagem chata e não sei o que olha gente eu sou assim uma pessoa chata e eu não achei a Shiori chata de verdade assim eu acho que combina com a idade que ela tem com a realidade em que ela vive claro que tem momentos que você fala menino não faz isso menino faz aquilo mas é compreensível sabe nada irritante a ponto de eu desgostar da personagem ou de algo do livro e eu acho que é um livro que assim vai agradar pré-adolescente tipo 12 anos acho que já pode ler é adolescentes e adultos então é levinho gostoso envolvente e uma ótima fantasia e eu fico muito feliz que só vai ter dois volumes porque né graças a Deus não vai ser uma série gigantesca e aí eu vou conseguir completar essa série diferente de outras 300 que eu tenho na minha estante que não sei nem se um dia vai acontecer de eu completar mas é isso bom gente essas foram então as minhas leituras do mês de agosto eu sei que esse vídeo tá saindo um pouco mais tarde mas como eu falei foi um mês aí bem complicado pra mim espero que vocês tenham gostado me digam aqui nos comentários quais desses vocês já leram quais vocês têm interesse de ler quais vocês não têm interesse de ler lembrando também que eu vou deixar aqui nos comentários o link pro nosso catarse né maravilhoso obrigada a todo mundo que faz parte vocês são incríveis a gente só faz leituras lindas esse mês a gente tá lendo aí boa sorte da Helena Cunha uma HQ maravilhosa então pra quem quiser participar do catarse é só acessar o link beleza então muito 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 obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo um beijo e até o próximo tchau tchau